Uma vez no Rio de Janeiro não foi fácil, porque apesar de estar com um pico legal em mãos e ter feito muita publicidade, que era uma coisa rara, não é? Era rara até em Recife. Eu peguei uma crista, se por um lado eu peguei um momento em que não se filmava mais em Recife, por causa da crise econômica, a publicidade começou a ser produzida muito lá. Recife sempre teve grandes agências de publicidade, mas todos os produtos eram finalizados fora, ou na Bahia, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, que é onde tinham equipamentos de maior qualidade, profissionais mais qualificados para fazer as finalizações das criações dessas agências de publicidade. E o negócio foi tão grave, pelos financeiros, que ficou muito caro produzir fora, e ele teve que forjar a sua produção de comerciais na cidade, e eu peguei essa crista de onda. Foi um momento muito bom para o João Falcão, que também é um grande dramaturgo, cineasta, diretor de TV, e a Adriana Falcão, sua esposa, que é uma grande escritora, ecotelista, e nessa época todos morávamos em Recife, todos trabalhávamos com publicidade, e produzimos grandes coisas na área da publicidade, como a gente não tinha televisão para fazer, em cinema para rodar, então a gente botou toda a nossa criatividade nos comerciais de televisão, que talvez tenha sido o momento de maior criatividade da publicidade, porque eram os atores de teatro, era uma criação muito rica, enfim. E, resumindo, acabei vindo para o Rio, e nos anos 90, apesar de eu ter vindo com essa bagagem, com um videocook, que na época nem era muito comum, hoje em dia não se trabalha assim, e é bem mais fácil, porque as câmeras ficavam mais acessíveis, e tudo mais, você pode produzir seu videocook em casa, botar na internet, e não ficar sabendo, antigamente não era assim. Então eu aproveitei que eu tinha muitos comerciais no currículo, fiz lá uma edição, me mandei para o Rio de Janeiro, e isso foi um cartão de visitas legal para a televisão, porque eu era um ator que tinha muita imagem ali para ser vista, e que não era conhecido, porque toda essa publicidade era local, tinha sido feito em Recife, o Rio de Janeiro não conhecia, e foi um bom cartão de visitas para mim, entrando na TV Globo, e também nas produções de cinema, e tudo mais. Mas não foi tão simples assim. Foi uma década em que eu ralei muito em televisão, você não fica famoso, digamos assim, da noite para o dia, a telenovela provoca muito isso, porque ela tem esse fenômeno que é mundial. Eu acho que só o Brasil faz novela desse jeito, que é, começa a fazer, e ela ainda não está pronta até o fim. Então você continua gravando ela, você não sabe como é que vai acabar, você não sabe o fim da história, você faz pesquisa com o público para saber se eles estão gostando ou não da história. Então, essa proximidade com o público e essa recorrência, quer dizer, você fica na casa das pessoas de segunda a sábado durante oito, dez meses. Então se você não faz um personagem que destaque uma telenovela, você não fica conhecido. Então eu passei de noventa e um a dois mil, fazendo milhões de coisas interessantes na televisão, mas continuando sem serem reconhecidos. As pessoas não conheciam o meu nome, não sabiam quem eu era. Simplesmente, quando eu estava com alguma coisa no ar, eu falava lá, você está fazendo aquela minissérie, né? Eu estava com o visual da minissérie, com o cabelo, eu estava igual ao personagem, eu falava, é, você tem que fazer aquele cara, né? Eu não acabava o minissérie, ninguém sabia quem eu era, ninguém precisa do meu nome e tal. Então, é isso ilustrando, né? Você está querendo dizer que a estrada é árdua, não deve-se desistir, mas não se deve pensar que ela é simples. E eu costumo muito falar, quando eu estou nessa situação, né? Eu falo assim, agora eu não sei o que você daria para um jovem que está iniciando a carreira artista e tal. E o que eu, sempre me vejo, assim, no fundo do coração é que não pensem na posteridade, não pensem na celeridade. A ideia de fazer arte não é ficar famoso, é divertir as pessoas, é ter prazer com aquilo, é contar a história para as pessoas, é iludir as pessoas no bom sentido, no mais, provoca ilusões. E como a gente vive hoje em dia num movimento que é muito, que se coloca muito nessa condição, né? É interessante você ser famoso, é você acontecer, é você ter carro, é você ter pára, né? Tomem cuidado. Não achem que ser artista é ficar famoso. Ser artista é divertir as pessoas contando histórias e avisando a elas que você está iludindo. A outra coisa que eu acho engraçada também é que a gente fala assim, ah, os atores são pessoas pouco confiáveis, porque sabem interpretar um personagem, então podem mentir com facilidade. Ah, eu estou gargalhado mesmo, porque a coisa mais sem graça que existe com o ator é mentir. O legal para o ator é falar assim, ó, tu me dá dez reais, eu vou fingir que eu sou dompedo primeiro e tu vai acreditar. A pessoa dá dez reais e começa a fazer dompedo primeiro, no meio da história a pessoa esqueceu que é o Bruno Garcia que está ali fazendo tal. A pessoa acredita que é o dompedo primeiro, então como ator é justamente o contrário. A graça é dizer assim, ó, eu vou mentir para você e você vai acreditar. Então, não é uma mentira, é um contrato. Eu digo um dia e você vai se divertir com isso. Então, para mim, o principal objetivo de ser artista é divertir as pessoas. Então, fica famoso e sair em capa de revista. Acho que é isso.